Olá, tudo bem? Eu sou Gustavo Guimarães e eu quero saber uma coisa. Você já assistiu esse filme, Tateadas, O Amor é Contagioso? Você já viu em algum hospital pessoas fantasiadas de palhaços para alegrar a vida das outras pessoas, dos pacientes, e pensou Nossa, que atitude bonita, que bacana isso que as pessoas fazem. Bom, eu estou aqui para dizer para vocês sobre uma experiência que eu tive em 2005 quando eu pude assistir a palestra do doutor Hunter Petty Adams. O que inspirou o filme que eu mostrei agora há pouco? O que inspirou esse filme aqui? E quero compartilhar que foi uma experiência muito bacana conhecê-lo pessoalmente, uma pessoa que realmente interfere, mudou o conceito um pouco da ideia da medicina e em sua palestra, uma medicina mais humana, ele deixou claro porque que de fato conhecer um pouco mais o lado humano te torna uma pessoa especial, uma pessoa melhor. Mas antes eu vou contar um pouquinho da história dele para você entender, se lembrar do filme caso já tenha visto ou saber um pouquinho o que se refere. Hunter Petty Adams, como inúmeras pessoas, passou por diversas dificuldades na vida. ele chegou a tentar cometer suicídio e felizmente ele não teve êxito e graças a Deus ele não conseguiu. E chegou uma hora que ele se internou voluntarialmente em um hospital psiquiátrico e lá ele começou a perceber que os problemas dos outros pareciam maiores que os problemas que ele tinha. E ele começou a ajudar os outros pacientes. e ele via o quanto era capaz de gerar resultados para essas pessoas e o quanto era legal ajudar as outras pessoas. E ele viu o quanto um médico da clínica que ele estava não sabia lidar com o outro, não sabia lidar com o próximo, tanto que nem nos olhos olhava os pacientes. Bom, ele saiu de lá disposto a ser um médico, a ajudar pessoas com esse propósito. Precisa o vestibular. E assim que ele passou no vestibular, se eu não me engano, dois anos depois, ele começou a verificar como as pessoas se comportavam e como a medicina julgava e analisava os pacientes. Era o dono da doença A, o dono da doença B. Ele viu que isso não fazia muito sentido, não tinha muita proximidade com o paciente. E ele começou a usar métodos diferentes para cativar as pessoas, para passar uma energia melhor, para passar uma energia mais bacana para essas pessoas. E ele começou a perceber que não eram só os pacientes dos hospitais que estavam, de fato, morrendo a cada dia. Cada um de nós, por mais óbvio que seja, está sim, de fato, morrendo a cada dia. E ele começou a perceber como ele podia impactar na vida das pessoas, como ele poderia fazer a diferença com uma piada, com um bom humor, ouvindo, se colocando à disposição dos outros. Verificou-se novos métodos, métodos esses que não eram bem vistos. E daí, uma das coisas principais que ele fazia era a questão de se fantasiar de palhaço para cativar as crianças, para cativar os pacientes. Daí o surgimento dos doutores da alegria e tantas outras variações que você talvez conheça hoje. E ele começou a fazer isso. E, de fato, melhorou a qualidade de vida das pessoas. Eu não vou nem entrar no mérito da parte científica, como a questão de, se você sorrir mais, você movimenta menos músculos da sua face, como a questão de você canalizar energia para as pessoas para liberar uma substância que nós temos, que é a endorfina, capaz de te dar bem-estar, te dar conforto. Funciona como um analgésico natural para a gente. Então, fora essas questões, ele viu o quanto ele trazia de bem para as pessoas. Tá, Gustavo, mas por que você está contando essa história? Para dizer para você, a partir do momento que você conhece a história, e falar que quando eu tive a oportunidade de estar nessa palestra em 2005, e ver esse cara, que ainda faz diferença hoje, nascido em 1945, o quanto ele é relevante para a medicina. O quanto a medicina se tornou diferente, através dessa questão de se envolver com o paciente, de ultrapassar aquela barreira de, não, não posso me aproximar. Pode, é saudável, traz um bem para o outro ser humano. E a questão é, a partir do momento que você ouviu essa história, e conheceu esse relato, a pergunta que fica, ou as perguntas que ficam é, qual é a sua desculpa? Será que você não tem tempo para ajudar uma pessoa do seu lado? Será que você não tem tempo para sorrir? O que te impede de sorrir mais? O que te impede de fazer as pessoas de sua volta sorrirem? Ver um lado melhor do dia, ver um lado melhor da vida? Talvez você tenha que também contar piada, talvez você tenha que também se esforçar para ouvir as pessoas, falar menos, ouvir mais, se expor de fato ao ridículo, mas pensar assim, poxa, por que meu dia pode ser tão igual, tão chato, às vezes, sendo que eu posso fazê-lo diferente? A questão é, você tem se permitido essa construção? Você tem se permitido sorrir um pouco mais? Falar, poxa, hoje o dia valeu a pena porque hoje eu sorri. Valeu a pena porque eu permiti que outra pessoa ficasse melhor. Eu não estou aqui para julgar, nem para falar da sua vida, eu não sei dos seus problemas, das suas dificuldades, mas eu respeito e entendo. Mas é sempre bom lembrar que há alguém que pode ter um dia melhor com as suas atitudes, se você se propor a ajudar alguém. Se você é uma das pessoas que pensam em interferir na vida das pessoas, em deixar o legado, pensa assim, tá, o que as pessoas vão comentar depois que você partir? O que elas vão falar de você? Mas, principalmente, antes disso, o que as pessoas dizem a seu respeito com a sua presença? Qual a diferença que você faz no mundo? A indicação desse livro, desse filme para você, Pet Arnos, O Amor Contagioso, já assisti inúmeras vezes, foi muito bom, na palestra, ver que ele vai lá fantasiado de palhaço, isso realmente dá um clima mais harmonioso, cria uma conexão entre as pessoas, e a questão é um convite para você, se permita sorrir mais, se permita cativar as pessoas à sua volta, se permita fazer o bem, mesmo que para isso você tenha que usar métodos inovadores para cativar as pessoas à sua volta. Bom, se você gostou desse conteúdo, a dica que fica é, baixe gratuitamente o e-book, fale em público já, o primeiro módulo é especificamente para isso, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de ver o mundo, mudar a chavinha aí do seu mindset, ok? Eu fico por aqui, sou Gustavo Guimarães, te desejo sucesso, paz e sorrisos. Até o próximo vídeo. Tchau!